Militar e uma das figuras centrais da proclamação da república, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca foi presidente do Brasil de 15 de novembro de 1889 a 23 de novembro de 1891. Em meio às crises que assolavam a monarquia, Deodoro liderou o golpe de estado que depois o império proclamou a república no país. Ele assumiu o comando do Brasil na qualidade de chefe do governo provisório da república. As primeiras mudanças do seu governo envolviam uma criação do Código Penal Brasileiro, a reforma do Código Comercial do Brasil e medidas que oficializavam a separação da igreja e o estado, tais como a instituição do casamento e a laicização de cemitérios. Também a imprensa foi acusada de insuflar perturbações contra o regime. Assim, por um decreto de 23 de dezembro, resolveu-se instituir a censura e suprimir a liberdade de imprensa, criando uma junta composta só de militares incumbida de julgar sumariamente os que fossem acusados de abusos no exercício do jornalismo. Historiadores afirmam que o governo provisório republicano foi a primeira ditadura militar do Brasil. Em 7 de janeiro de 1890, foi decretada a separação entre igreja e o estado. Por um decreto de Deodoro, o Brasil deixou de ser um país oficialmente católico, apesar de o catolicismo ser professado pela quase totalidade do povo brasileiro na época. Foi também extinto o padroado, ou seja, a intervenção do estado nos assuntos da igreja. Em 1891, foi promulgada a primeira constituição republicana do país, e Deodoro foi eleito presidente em sufrágio indireto. Seu governo constitucional foi marcado por forte tensão política entre suas tendências centralizadoras e as inclinações federalistas da sociedade civil e da parte dos militares, que levou à dissolução do Congresso Nacional. Tal ato gerou violenta reação, fazendo com que, entre agosto e novembro de 1891, o Congresso tentasse aprovar a Lei de Responsabilidades que reduzia os poderes do presidente. Deodoro contra-atacou a decisão do Congresso e, em 3 de novembro de 1891, decretou a dissolução do Congresso, lançando um Manifesto à Nação para explicar as razões do seu ato. Enquanto isso, tropas militares cercaram os prédios do Legislativo e prenderam líderes oposicionistas e a imprensa do Distrito Federal foi posta sob censura total, decretando assim o estado de sítio no país. Este fato entrou para a história como o golpe de 3 de novembro e foi o último feito de Deodoro em sua carreira política. Sob ameaça da Primeira Revolta da Armada, Deodoro renunciou à presidência em 23 de novembro de 1891. No ano seguinte, morreu, no dia 23 de agosto, vítima de uma forte crise de dispineia. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL